E a morena, essa é a disputa. Tarde Legal, com o Arco e Silva. E aí, Carlinha? E aí, Carlinha? Marinha, se tu soubesse o poder que a morena tem, tu pintava o cabelo de loja, e ficava a morena também. Marinha, se tu soubesse o poder que a morena tem, tu pintava o cabelo de loja, e ficava a morena também. É sucesso, é tarde legal, é Marco e Silva Peraí, uma mãe me chama mais atenção Quando passar para o transitor Pois talvez se caso queixa, não Minha filha, vou à praia Já fui uma morena que me sonhou Imagina, de fio dental Os homens ficam passando mal Sou a morena que não me comparou Eu sou o seu desencadeador Eu sou a morena da cor do pecado Você que pega o bronzeado Morina, se tu soubesse O poder que a morena tem Não pintava o cabelo de loiro E ficava a morena também Galera, se tu soubesse O poder que a morena tem Não pintava o cabelo de preto E ficava a morena também É pra todo mundo dançar Eu já resolvi tudo Já pintei meu cabelo de vermelho E eu já peguei meu bronzeado Mas eu não importa Nós somos preferência nacional Sucesso, Marco e Silva